Fish Point, Florida, 1993. Esse extraordinário OVNI com forma cilíndrica foi registrado por Michael Hawkins, pesquisador de OVNIs na periferia de Gulf Bridge. O objeto flutuava sobre a praia, não muito longe da base England da Força Aérea. Eu fiquei realmente assustado. Jamais vi uma coisa assim, nem um aparelho parecido. Talvez fosse um aparelho militar, mas depois de um tempo, comecei a achar que era um objeto alienígena. Midway City, Florida, 1993. Para o assombro de todos, Hawkins consegue captar outro estranho objeto perto de Gulf Bridge. Outras duas pessoas também fazem o registro. Estes vídeos surpreendentes filmados de diversos ângulos revelam um artefato com forma de árvore de Natal, que flutuava sobre um tenso bosque. Por momentos, o objeto pareceu emitir uma densa fumaça. Logo depois, lançou um intenso raio diretamente contra a câmera. Depois de ver tantos filmes feitos por pessoas que acreditam, acho que existe atividade alienígena em Gulf Bridge. O governo, por sua vez, continua negando a existência de OVNIs, apesar das incríveis evidências apresentadas pelos vítios.